Onde está o erro daqueles que fazem propaganda de que existe projeção astral ou projeção na consciência, que é quando o seu eu, a sua inteligência, abandona o seu corpo e vai perambular por aí. O erro está no seguinte, essas pessoas relatam que tiveram experiências visuais e auditivas. Ninguém pode duvidar a priori da palavra de uma pessoa, até por questão de respeito. Não se pode duvidar. Por mais extraordinária que seja a experiência, por mais mirabolante que seja a experiência, afinal de contas o nosso cérebro é capaz de criar qualquer coisa. Mas não estou nem aqui dizendo que é o cérebro em si que cria essas experiências, embora ele seja o receptáculo último dessas experiências, da realização dessas experiências, da constatação dessas experiências. O problema dessas pessoas é um passo muito simples. Elas relatam experiências e querem explicar a experiência como sendo uma projeção astral. Ora, para ela dar essa explicação, ela tem que provar. E não consta, ao que até onde eu sei, não consta nenhuma pesquisa séria a que essas pessoas tenham se submetido, se submetendo a método científico, que é um método rigoroso, para provar de que elas realmente abandonaram o seu corpo e não tiveram apenas experiências cerebrais, enquanto estavam dormindo. Esse passo aqui é a chave, esse passo aqui não tem prova, isso aqui não tem prova, mas por uma questão de respeito você acredita na pessoa, exerce o princípio da caridade, acredita na pessoa. O problema é que a pessoa quer passar daqui para cá, ela quer passar daqui para cá, e daqui para cá ela tem que provar. O fato é que as pessoas, por acreditarem, por desejarem que haja vida após a morte, elas acreditam em qualquer coisa, e para isso não pedem prova alguma, de qualquer natureza, ou se contentam com provas, que não posso nem chamar de provas, coisas pequenas e sem valor, já que essas pessoas nunca se submeteram a nenhum teste com rigor científico. Então a situação é essa, elas têm experiências e dão uma explicação. Essas experiências você também pode ter e dar outra explicação, como apenas ser uma experiência de sonho, um sonho ordinário. Você não deu essa explicação aqui da projeção astral, você deu outra explicação, que é a explicação mais comum e ordinária. Porque você alegar que essas experiências são derivadas de uma vivência de alguma coisa fora do seu corpo é uma explicação extraordinária, e ela, portanto, requer uma prova extraordinária, que seriam sucessivos experimentos científicos para provar de que isso é realmente verdadeiro, ou de que não haveria nenhuma outra explicação para coisas que a pessoa pudesse provar, como, por exemplo, dizer onde estão certas coisas ou objetos à distância, já que ela tem essa liberdade de sair do corpo e sair voando por aí. Então o problema é passar da experiência para a explicação sem prova. Ninguém duvida da experiência, mas sim da explicação que carece de prova e ninguém quer submeter a teste nenhum, porque eu não sei.